Alô, pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês, normalmente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta que hoje, assim, meio eclesiástica, meio jornalista, meio jornalística, em suma, vocês não perdem por esperar. Antes de passar direto para o nosso convidado, eu quero agradecer a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com nos insere, nos abre todas as portas do universo rusófono a partir de Lisboa, a jornalista Silvana Cardoso, da Passarinho.com, que fez esta ponte maravilhosa com o nosso convidado, e também a equipe técnica, que sempre nos leva até vocês. Nós estamos falando do padre Rafael Vieira, que é padre por devoção e jornalista por profissão. Essa dicotomia, ele vai fazer a gentileza de nos explicar. Padre Rafael Vieira, muito obrigado por ter vindo, por ter aquecido ao nosso convite. Muito obrigado, mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ralf. Uma honra para mim participar desse programa. Eu tive a oportunidade de assistir outros programas, e pela qualidade dos convidados, eu fiquei até meio sem jeito, porque eu não me sinto à altura, mas de toda maneira eu me sinto muito honrado, e será um prazer conversar com você sobre esse trabalho que a gente fez. Muito obrigado. Olha, antes de a gente passar diretamente para o livro, eu acredito até que você já seja evado por essa curiosidade que eu vou manifestar. Mas me chamou a atenção quando eu li o teu livro e fiz a divulgação no jornal Empresas e Negócios. Como é que você consegue permear livremente por esses dois mundos, assim, completamente antagônicos? O clérigo, você é um padre de devoção, como eu falei, você deve ter passado anos e anos aí em seminário, e também nessa profissão, que é uma profissão honrada, absolutamente necessária, e que eu sei, pelo pouco que nós nos conhecemos, que você é uma pessoa bastante honesta e consegue conviver nos dois meios. Mas como é que você consegue formular esse trabalho na tua cabeça e, principalmente, no teu dia-a-dia, que deve ser algo diferenciado da maioria dos padres, não? Quando eu fiz jornalismo, muito tempo atrás, tinha até poucos padres. Hoje tem mais padres que estão fazendo jornalismo e eu acho isso bom. Mas eu te diria, Ralf, que foi assim, isso não foi problema para mim, o livro é uma tentativa de responder a essa pergunta, nunca foi problema para mim, porque eu acho que desde cedo, te confesso que desde cedo, eu tinha essas duas coisas na cabeça, desde garoto. Primeiro porque, mesmo tendo fé, mesmo querendo ser padre, eu fui sempre muito perseguido pela vontade de investigar, eu gosto de perguntar, sabe? Eu até diria que, se tivesse que colocar essa tensão entre o jornalismo e o sacerdócio, eu diria que estaria nessa formulação. Eu gosto mais de perguntar do que responder. E as pessoas, normalmente, procuram os padres para que eles respondam coisas, não é? E eu, no jornalismo, gosto de fazer reportagem, gosto de perguntar, gosto de investigar. Então, essas duas coisas podem e sempre foi objeto de tensão na convivência desses dois universos. Mas, de toda maneira também, e paradoxalmente, eu senti que essas duas coisas, elas convergiam, elas são complementares. Foi bom ter me preparado para ser padre, quer dizer, me ligando aos dogmas, à revelação, à Bíblia, com esse espírito jornalístico, com essa busca de investigação constante. Foi bom, me fez bem. Como também, quando eu estou exercendo jornalismo e preciso tratar da igreja, eu acho que trato da igreja de uma forma que ela merece, quer dizer, com respeito, com maturidade, mas também com seriedade e com investigação e com verdade. E, para você editar esse livro Entre a Fé e os Fatos, se não me falo a memória, Entre a Fé e os Fatos, o título do livro, você precisou de alguma permissão especial? Como é que funcionou isso? Não. Na verdade, no ambiente que eu vivo, o ambiente de vida religiosa, eu pertenço a uma congregação religiosa. E aí a gente tem um diálogo sempre muito aberto com o superior, naturalmente que eu comuniquei a ele do meu projeto, mas não precisou de uma autorização, de uma permissão especial, não. Eu recebi também, naturalmente, o apoio dele. Mas isso também, o Ralf, acabou fazendo com que a minha própria vivência dentro do ambiente de igreja fosse sempre marcado por valores que eu chamaria de jornalísticos, quer dizer, com muita seriedade, falando as coisas como elas são, enfrentando as dificuldades na hora que elas precisam ser enfrentadas e nunca temendo a verdade. Isso, então, foram coisas que o jornalismo me ajudou a fazer na vida religiosa e também, claro, na vida religiosa, na vida da igreja. São valores que a gente prega, não é? No momento em que a gente tenta evangelizar. E no teu dia a dia jornalístico, qual é o viés? Você faz um jornalismo voltado para os assuntos católicos, católicos, religiosos, ou tem uma faixa própria que você se diz aí um jornalista investigativo, pelo que eu entendi, certo? Então, eventualmente, você poderá se deparar com uma verdade ou outra que talvez você não possa trazer à luz. Como é que você trabalha isso? Isso, isso traz, naturalmente, dificuldades. Mas eu tenho, quem vai ler o livro, eu tenho uma trajetória que eu andei por muitos lados. Por exemplo, eu comecei no jornalismo esportivo, que é uma escola, uma escola verdadeira de jornalismo. E foi interessante, foi muito interessante. Então, eu fiz jornalismo esportivo, nada de, não tinha nenhum tipo de tonalidade religiosa naquilo. E foi bom, porque eu aprendi técnica, eu aprendi a fazer entrevistas, aprendi a lidar com um tema de forma rápida, precisa, objetiva. Depois, andei também fazendo revista, que revista é um tipo de publicação. Hoje, está tudo passando para o digital, mas houve tempo que a gente precisava fazer matérias de aprofundamento. Eu chamo de jornalismo de aprofundamento. Depois, também, e isso também não tinha para mim nenhum compromisso com o tema religioso. Eu já fiz isso de várias formas. Depois, eu tive oportunidade de fazer uma especialização em jornalismo de televisão e procurei a modalidade, a formatação de documentário. E aí, só para você ter uma ideia, Ralf, eu fiz um documentário para defender meu título de especialista, um documentário sobre imigrantes portugueses que vivem na Suíça, no cantão de língua alemã. Então, foi uma oportunidade de entrar dentro daquele universo dos suíços, dos portugueses que imigram para a Suíça, para trabalhar em hotéis, para trabalhar em restaurantes, conhecer o mundo deles e trazer um grande retrato daquela comunidade lá na Europa. Então, estou falando tudo isso para ver que já naveguei por muitos mares. Mas você morou na Europa para fazer isso? Sim, eu estudei, estudei lá há quatro anos e fiz essa especialização em jornalismo de televisão, mas para fazer documentário. E aí foi nessa oportunidade que eu defendi, foi um trabalho acadêmico. Eu defendi o meu título de especialista em documentário com esse que eu me referi agora. Mas eu tive muitas oportunidades de fazer jornalismo muito distante do universo que a gente podia chamar de religioso. Mas também faço jornalismo religioso. E faço jornalismo dentro da igreja, sempre com uma, eu diria assim, com uma característica que eu aprendi desde cedo com uma pessoa a quem eu estou dedicando esse livro, que é um padre que é muito conhecido em Goiás, por ter sido um jornalista muito combativo. Eu aprendi com ele que a gente pode fazer jornalismo católico sem ficar fazendo autorreferencialidade. Quer dizer, fazer jornalismo a partir da igreja, sem ficar chamando a igreja toda hora, assim, para ficar referindo-se aos bispos, à igreja, à doutrina, fazer com o olhar cristão, com o olhar de católico, olhar tudo. Olhar a economia, olhar a política, olhar a cultura, tudo a partir dessa sensibilidade que a nossa fé nos faz ter. Então eu aprendi com ele, foi assim e tem sido assim que eu tenho feito jornalismo também na igreja. Tomara que assim continue. Vamos falar do livro agora? Sim. Vamos lá. O que é que o pobre do leitor? Bom, primeiro, o teu livro tem viés católico ou ele pode ser lido por não-seguitários também? Ele é um livro que tem essa mesma característica que eu acabei de dizer. Ele é um livro aberto para qualquer pessoa que tenha fé, que não tenha fé, que professam a religião, que não professam a religião. Eu acho até interessante a gente ressaltar que ele vem se ocupar aí na prateleira, é um lugar que está meio vazio, não é? Que é a prática do jornalismo profissional no universo das religiões. A gente tem muita aproximação do jornalismo com outras áreas, com a cultura, com a política, com a economia, mas a gente tem pouco jornalismo, assim, pelo menos contado, ter uma bibliografia, ter um livro contando da experiência de fazer jornalismo profissional dentro da igreja e da igreja católica. Então, é ali uma prateleira que não tem tanta opção assim. Eu acho que a gente está chegando para dar uma opção. O leitor vai ter oportunidade de ver as dificuldades, porque também o meu livro não é um livro didático. Ele é um livro que eu conto histórias, histórias que eu vivi sendo padre e jornalista. Então, eu suponho que qualquer leitor que tiver interesse por esse tipo de tema, de como fazer jornalismo dentro de um universo confissional, eu acho que pode gostar do meu livro, viu, Ralf? Então, justamente, eu perguntei para você o que o pobre do leitor vai encontrar no teu livro. Você já deu uma palinha, já mais ou menos falou, mas eu sou um privilegiado, porque eu já tive oportunidade de manusear o livro e realmente fiquei encantado, por isso que eu te convidei. E você, naturalmente, com muito cavaleirismo, aqueceu a convite. Mas nos fale, por gentileza, nós temos três minutos para falar do teu livrinho rapidamente, que é para a gente encerrar, e você voltar ao teu trabalho. Tá certo. Eu diria, sim, que como um fio condutor do livro, estão assuntos que eu acho que diz respeito à vida de todo mundo. Eu conto as histórias, na escolha, ao individualizar as histórias que eu ia colocar no livro, eu procurei obedecer o interesse geral. Então, eu conto das Copas do Mundo que eu cobri, três Copas do Mundo, a dos Estados Unidos, a da França e a da África do Sul. Eu conto da minha passagem por Nova Iorque, quando eu fui ali, um mês antes das torres caírem, ali no dia 11 de agosto de 2001. Quer dizer, algo que chama o interesse, que eu acho que tem o interesse geral. E assim por diante. Conto a minha história de ser também membro da equipe que trabalhou na Rádio Vaticano por vários meses e até, num período, foi mais de anos, se foram dois, três anos. Conto histórias que talvez estejam, eu creio, eu acho, Ralf, que pode estar naquele horizonte de interesses gerais. Então, as minhas histórias não são histórias absolutamente pessoais. São histórias nas quais eu estou, nas quais eu vivo, a tensão entre ser jornalista e padre, e eu acho que dentro de contextos que interessam a maioria das pessoas. Só as torres gêmeas caíram, se não me falo a memória, foram no dia 11 de setembro. E eu estive lá no dia 11 de agosto. Um mês, exatamente, um mês antes, no mesmo lugar. Exatamente um mês antes, no mesmo horário, inclusive. No mesmo horário, inclusive. Que sorte que você teve. Sorte não, como jornalista, talvez você tivesse vontade de estar lá, infelizmente. Lá dentro, não, mas é um fato... Mas é um fato que eu acho que chama a atenção do mundo inteiro. E essas coberturas jornalísticas, principalmente as da Copa do Mundo, foram para qual emissora? Então, eu fiz sempre para rádio. Nós trabalhamos nos três casos para rádio. Aliás, a última Copa que eu cobri foi a Copa da África do Sul. Eu fiz um documentário, porque eu já tinha passado por aquela formação. Eu fiz um documentário para televisão. Mas nas duas, da França e dos Estados Unidos, eu cobri para uma rede de rádios aqui no Brasil. Quer dizer, fiz parte de uma equipe que cobriu para uma rede nacional de rádios no Brasil. Ah, é uma rede particular, não tem nada a ver com a igreja. Não, não. Era uma rede que incluía emissoras da igreja. Por isso também que eu estava no projeto. Mas era um projeto totalmente esportivo, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de influência ou qualquer coisa relacionada à religião. Beleza. Meu caro padre Rafael Vieira, muito obrigado mais uma vez por ter abrilhantado o nosso modesto espaço. E nós, todos os espequinautas, desejamos que você continue assim bastante fluido, forte, benevolente e, principalmente, muito honesto na tua profissão, nas duas profissões. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso ao livro que ele merece. Muito obrigado, mais uma vez. Felicidades. Muito obrigado, Ralf. Puxa, eu fico muito, mas muito comovido com esse convite. Vou guardar para sempre aqui no meu coração essa gentileza sua, viu? Essa generosidade sua. Tem um coração grande e cabe bastante aí, né? Amém. Obrigado, viu? Muito obrigado. Felicidades. Boa sorte. Tchau, tchau. Para você também. É aí, pessoal. Nós falamos com essa figura dicotômica muito simpática, um padre jornalista, que, segundo ele, já está havendo aí um número maior de clérigos que conseguem fazer as duas profissões ao mesmo tempo. Que todas as forças benéficas do universo guardem esse moço para sempre e que consigam nos prodigalizar com as suas matérias. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.